Sr. Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil. Senhores representantes legais da Binance no nosso país, Escritório de Representação Legal Mourão Campos, está havendo um grande problema social que toca em milhares de pessoas. Eu falo dos clientes Brás Company. O CEO dessa empresa, o Sr. Antônio Neto, afirma e colaciona algumas provas na rede social dele de que está havendo travas na Binance que impede que a empresa pague as remunerações do dinheiro desses clientes. Dinheiro honesto, dinheiro justo, dinheiro de trabalho, dinheiro de uma vida toda de esforço, como esses clientes vêm me narrando. Eu exijo, como advogado defensor de cripto-lesados, que a Binance do Brasil, que detém 4 milhões de clientes em média, se pronencie especificamente dizendo se está ou não havendo essas travas. Pelo CEO da empresa, a Binance deu 60 dias para solucionar o problema. Só que o povo, os clientes brasileiros, não tem como esperar esse tempo sem serem prejudicados e, quiçá, a empresa decair por uma corrida que já está havendo no judiciário. Então, eu como cliente Binance e eu como um entusiasta da cripto-economia, eu como advogado que defendo cripto-lesados, exijo da parte da Binance que emita uma nota dizendo que está sim ou que não está fazendo essas travas para que o cliente Bras Company possa decidir o que fazer. O nosso país está em fase de uma vacaxo-leges, isso quer dizer, de um prazo para regulamentação dessas empresas que trabalham com criptoativos. Então, talvez essas travas não tenham nenhum embasamento legal. O que nós precisamos é de informação. Caro diretor-geral da Binance, se pronuncie. Caro escritório de representação legal, Mourão Campos, se pronuncie. Clientes Bras Company, faça esse vídeo chegar a eles. Eu vou colocar as informações nas descrições aqui desse vídeo. E senhores representantes legais, senhor diretor da Binance, nunca se esqueçam, o cliente Bras Company tem direito.